E aí pessoal, tranquilo? Bom, então tá aí, depois de muitos pedidos aí, depois de muito tempo, né, eu sei que o salão já acabou, mas então tá aí o vídeo do compilado dos estandes que eu gravei lá no Salão do Automático 2016. Eu ia fazer um vídeo mostrando stand por stand, porém, depois de um tempo eu fui ver que o áudio ficou meio estourado, teve muita gente falando de fundo, deu alguns problemas e não deu certo. Então eu resolvi fazer esse compilado aqui, mostrando uma parte do salão, do stand, perdão, e resumindo esse vídeo aqui, né, no caso, por exemplo, stand da Vox. Aí eu mostro as imagens da Vox e vou falando aqui no final o que que teve de novidade, enfim, como é que foi. Bom, antes de tudo eu gostaria de pedir desculpa pra vocês, hein, por esse vídeo não tá saindo antes do salão ter acabado, né, o salão já acabou, foi até o dia 20 e, cara, tava muito legal o salão, teve muita novidade, deu pra conhecer bastante gente, foi no dia 12, como eu tinha falado pra vocês aí, foi no sábado, né, deu pra conhecer bastante gente, gravei entrevista lá com o WebMotors, fiz uma entrevista com o pessoal do WebMotors, né, foi com o Marcelo Monegato aí, né, um abraço pra ele, é um cara muito gente boa. E, enfim, cara, foi bem interessante, é, conforme, eu acho que semana que vem ou essa semana ainda, vai sair o vídeo da entrevista com o Marcelo Monegato, né, cara, foi realmente sensacional, o pessoal lá do WebMotors é muito gente boa, o pessoal do salão em si foi muito, eles me recepcionaram muito bem, mas, cara, foi bem legal, é, eu espero aí que vocês gostem aí da entrevista, enfim, do vídeo agora que vai decorrer, né, então é isso aí, vamos começar aí agora, é, eu tô com uma listinha aqui na frente do painel aqui, pra ver quais os estandos que foram gravados, eu quero pedir desculpa pra vocês que não foram gravados todos os estandos, é, teve alguns estandos que não deu pra gravar, por exemplo, Honda, tava lotado, não tinha como gravar, é, enfim, Honda, BMW, áudio, esqueci de gravar também, eu já não esqueci, né, na verdade, tava muito cheio, não tinha como, é, na R6 Avanti, que eu tava, é um dos carros que eu mais gosto, né, tava, tipo, tinha fila pra entrar no carro, então nem adiantava, né, mas, enfim, vou falar um pouquinho aí dos estandos, né, vamos começar aí pela Volkswagen, a Volkswagen era o maior estande do salão, era eles, tinham um, nenhum, mais dois estandos, então, eles eram um dos maiores estandos, que, na verdade, o maior estande do salão do móvel, cara, tinha muita novidade, é, a principal, é, as duas principais novidades, a Amarok V6, nova Amarok, né, enfim, com facelift aí, e a principal atração do salão do automóvel, a gente pode dizer isso com, sem sombra de dúvida, Gol GT. O que que eu achei desse carro? Realmente, o carro ficou lindo, 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 digno de elogios de todo mundo que passava, não tinha uma pessoa que passava no corredor principal do salão, e não parava para olhar esse carro, esse carro ficou lindo, não tinha, claro, tinha gente criticando, mas eram muitas, eram muitas poucas pessoas que estavam falando mal do carro, é, de 97% era todo mundo falando bem do carro, né, e, cara, o carro ficou sensacional, motorização, provavelmente, eu tô até conversando com um amigo meu, o Zeca, hein, abraço pro Zeca aí, é, enfim, é, provavelmente ele vai vir com um motor 1.0 TSI do Golf, não vai ser o do Up, vai ser o do Golf, tá, enfim, podia ser 1.4, podia, só que o preço do carro ia elevar demais, e o carro ia ficar muito caro, né, mas, enfim, o 1.0 TSI já tá de bom tamanho, porque por ele ser um carro duas portas, ser um carro mais, um entre-eixos menor, ele é um carro menor que o Golf, ele vai andar muito bem, o Golf já anda demais, agora o Gol em si vai andar muito bem também. Bom, é, tínhamos Passat, tem avaliação no canal aí, Jetta, Golf, enfim, Golf Variante, vários carros tinham, assim, todos os carros da marca, é, tinha três novos veículos, que são, na verdade, só novas versões, é, Fox, o Urban White, o Urban White, né, perdão, que, cara, o Fox ficou muito lindo, ficou muito bonito, teve uns acessórios, enfim, né, ficou bem bonito mesmo, Up Track, teve o Gol Track também, que foi um, é o Gol normal, só que com alguns acessórios, e também com a frente de saveiro. E, vamos passar pra outro stand aí, hein, vai ser a Ford, a Ford teve bastante novidade até, tínhamos o K-Trail, que é uma tendência aí, que agora o mercado vai começar a receber, que basicamente, pessoal, vai ser SUV e subcompacto, é, podemos dizer que o K aí, ele só recebeu alguns apliques laterais, para-lamas, soleira de porta, rodas novas e SUV e subcompacto, sabe, a marca, lança soleiras, lança um kit de para-choque, rodas e SUV e subcompacto, tá bom. O carro ficou legosinho até, porém, ele peca em vários aspectos do interior, o interior dele é bem básico, mas, enfim, o carro, é um carro popular e compacto, né. Tínhamos o Raptor, aquela picape deles, que, cara, é sensacional, é muito linda, aquela picape. Tínhamos o Ford GT, era aquele amarelo, tava lá, tava muito bonito também. Agora, o Mustang, a Ford confirmou pra 2017, 2018, por ali. Eu só acredito vendo, porque ela sempre promete e nunca traz o Mustang pro Brasil. Ia dar uma briga legal pro Camaro e o Mustang, ia ser uma briga sensacional. Enfim, tinha a Edge, tinha a Fiesta com o som da JBL, tinha, enfim, vários outros carros aí, protóticos também, né. Bom, agora passando aqui, eu tô lendo aqui na frente, tinha a Nissan também, a Nissan teve bastante novidade. Tinha o Kicks SV, que é a versão intermediária do carro. Então, teve o Kicks, que foi usado nas Olimpíadas, Sentra, enfim, o Kicks SL também, tinha vários carros. Porém, a principal atração deles foi a Nova Frontier, que ficou bacana também. Ela deve em bastante quesitos. Aqui atrás, no banco traseiro, ela não tem encosto de cabeça central, se eu não me engano, tá. Ela também não tem o apoiador de braço e eu acho que ela só vai ter o cinto de três pontos, se não tiver também, perdão, né. Passando agora pro outro stand, Toyota. De novidade, basicamente, ela só teve a Rave 4 reformulada, com o seu facelift, enfim, né. Tinha outros carros também, como o Hilux, o SW4, o Corolla, a Etios, enfim, vários carros aí da marca. Tínhamos o Prius também, que é um carro bacana. Tinha até uma edição lá dele com som da JBL e basicamente esse daí, não tinha grandes coisas assim. Tinha o Etios Cross também. Eu cheguei a dar uma olhada no Etios Cross azul, ficou bacana o carro. Tem muita gente que não gosta do Etios, mas eu até que achei legalzinho. A gente tinha também o stand da Peugeot, que a principal atração deles, sem sombra de dúvida, foi o 3008. O carro ficou bacana demais, ficou muito lindo o carro. Enfim, tinha 208 GT, 2008, enfim, outros carros da marca aí também. Tínhamos também o stand da Suzuki, que teve como principal atração o Vitara, no caso não é mais agora Gran Vitara, é só o Vitara. O carro ficou bacana, ficou mais compacto, porém o carro ficou bem bonito, até ficou legal mesmo, ficou bem interessante. Tínhamos também a Hyundai, que foi uma das que mais trouxe novidades para o salão. Começando pelo Creta, que era para se chamar aí X25, porém eles trocaram para Creta aqui no Brasil. Esse carro já é vendido lá na Índia, lá na Índia ele é bem completo. Tem teto solar, central multimídia, apoio de braço traseiro, se não me engano o painel dele é macio. Tinha muita coisa, aqui no Brasil ele perdeu vários itens. Perdeu o teto solar, perdeu o apoiador de braço traseiro, painel dele é tudo plástico, duro. Tá, o carro ficou bacana, provavelmente vai vir na faixa ali dos 70 até uns 90, 100 mil reais para brigar de frente com HRV, Kicks, Renegade. E o carro ficou bacana, até porém ele vai pecar em alguns quesitos, né. E também outra grande, na verdade, é o Tucson. Aquele Tucson de vovô, que o pessoal chama de antigamente, vai continuar no mercado, porém o Tucson, o All New Tucson, né, que eles chamam, vai ser um carro mais acima, acima da X35 e acima do Creta e acima da Tucson, no caso. Vai ficar ali perto do Santa Fe também, cara, é um carro bacana também, ficou bem lindo. Meu, tem bastante segurança, o caminho dele também é show de bola, teto panorâmico, enfim, é um carro que ficou bem interessante. Temos também um carro elétrico deles aí, tá passando no vídeo aí para vocês conferirem, né. Acho que era o Ioni, que não é dele, se eu não me engano. Era bem bacana até, só que porém também pecava em alguns quesitos. Não sei se eu vim para o Brasil, provavelmente não, acho que só vim de viagem mesmo. Uma versão linda, eu achei muito legal essa versão. O carro era branco e o interior dele também todo branco, não era bege nem preto, era branco o interior dele, ficou muito lindo também. E o carro ficou bem interessante, não sei se essa versão vai vir para o Brasil mesmo, ou essa é uma versão conceitual, né. E também tínhamos a Creta STC, que é a picape da Creta aí, que provavelmente é o conceito que eu vim daqui há alguns anos. Próximo stand, a gente tinha a Renault, que com certeza foi uma das que mais trouxe novidades para o mercado. Além dela estar lá com o YouTube Space, lá que estava com vários youtubers, eles, como grande novidade, trouxeram três carros. Trouxeram, o principal deles, o Captur, que é um SUV que vai ficar acima do Duster, é um carro bacana, também peca em acabamento. Porém é um carro bacana, teve bastante itens, bastante itens opcionais. Como eu falei, ele vai pegar acabamento, alguns itens em sério, mas é um carro que vai conseguir, acho que, até vender mais que Duster e ficar num podio entre Renegade e HR-V por ali. Outra novidade, Kiwi, esse carro vai dar o que falar. Tinha boatos, não sei se vai vir com motor 0.9 litros. Sim, 0.9 litros, litragem do motor aí do Kiwi, que provavelmente vai vir daqui, provavelmente um, dois anos daqui pra frente. Agora no começo ele vai vir com 1.0, se eu não me engano, de 82 cavalos, se eu não me engano, perdão se eu estiver errado. E é um carro bacana, também é a tendência do SUV, subcompacto, com acessórios, com estribos laterais, perdão, para-choques laterais aí, meio que alongados, suspensão mais elevada. E é um carro que ficou bem bacana também, acho que vai vender bastante também. Enfim, tinha a mídia-nave, era um carro que ficou bem interessante. E outra novidade é o Collius, que também é um carro bacana, é pra vir aí um carro topo de linha da marca, brigar com o SW4, enfim, vários carros aí topo de gama, o SUV mais completo, né. É um carro bem interessante, tinha uma multimídia parecida até com o da Tesla, né, que ela é inteira assim, ela não é de lado, ela é nessa posição em pé. E é um carro bem bacana também, acho que ele vai vir em meados de 2017, 2018 pra ali, é um carro que vai vender, acho que bastante. Próximo stand GM, é um dos que mais tinha pessoas lá naquele stand, era GM, sem sombra de dúvidas. Tinha o Cruze Hatch, Tracker, Camaro 50, Camaro SS e Camaro SS conversível, se eu não me engano. Cara, o stand estava muito bacana, Cruze Hatch ficou muito legal, teto solar, frente nova, a traseira tá um pouquinho reformulada também. O carro é realmente nova geração e, cara, ficou muito lindo, eu achei muito bonito. A Tracker, enfim, mudou algumas coisinhas, né, mudou o motor, mudou o grade frontal, mudou alguns opcionais, alguns equipamentos. Porque até o pessoal já sabe que a Tracker já tá um pouquinho excluída do mercado, ela não vende muito. E a gente vai falar agora que é voltar o mercado dela, trazendo essa nova, vamos dizer que facelift, né, porque não é uma nova geração. O próximo stand é o da Jeep, tinha não tanta novidade assim. Na verdade, tinha o Compass, várias, todas as versões dele, Renegade também com todas as versões. E, não, perdão, no caso da FCA, a gente tinha a Chrysler Pacifica, né, que é um carro que ficou bacana, é uma minivan. Vai brigar aí com o Kia Grand Carnival, né, que é, esse mercado não tem muitos concorrentes, né. Mas é um carro bacana, eu acho que provavelmente vai chegar no ano que vem, 2018. E, como principal novidade também, eles tinham também o Dodge Challenger, o Hellcast, né, cara, ficou sensacional o carro. Tínhamos também a RAM 1500, que o pessoal tá estudando em trazer aqui pro Brasil. Cara, tomara que eles tragam, porque é um carro que ficou sensacional. E também a 2500, que provavelmente não vai vir pro Brasil. E, logo de início, lá no salão, a gente tinha também o estande da Fiat, que teve o 124 Spider, que eu não consegui passar a mão no banco antes que o Zeca pergunte aí. Enfim, o 124 Spider também só veio a passeio. É um carro bacana, manual, tração traseira, eu acho que é um carro bem interessante também, porém só veio a passeio, né. Tínhamos também Toro, com a sua nova versão, a Black Jack, né, que o carro é todo preto, até o logo é preto da Fiat, preto e branco, né. Ficou bacana também. Mobi Drive, com seu motor 1.0, tricilíndrico, Firefly, ficou bacana, ficou bem interessante também. E, enfim, tinha outros carros também da Fiat, né, como o Palio, Punto, enfim, outros carros da marca também. Tínhamos também, por último, aí que eu gravei, no caso, tinha a Kia, que, no caso, é um estande que tinha bacana, não tinha tanta novidade assim. Tinha o Niro, que é um elétrico deles, que eles querem trazer daqui uns anos. Provavelmente não vai vir pro Brasil, mas eles querem começar a fabricar pro mundo, né. E é um carro bacana, elétrico também, tinha bastante novidade, Quorios, tinha Sportage, Mojave, Cerato, Cerato novo agora, né. Tinha outros carros também, não foi apresentado que a Rio, infelizmente não veio nada, mas é um carro também que ficou bem bacana. A Honda, pessoal, eu não consegui gravar nada da Honda, como eu falei pra vocês no início, mas como principal atração tinha o WR-V, que nada mais é que o Fiat Twist 2017, vamos dizer assim. Pegaram o Fiat, mudaram um pouquinho, não temos nem motorização disponível, nem interior, mas o interior provavelmente vai ser a mesma coisa que o Fiat. Fiat com para-choques laterais, rodas diferentes, tampa terceira diferente e pronto, novo carro. E preço com certeza muito mais elevado que o Fiat, né. E tá, é um carro que ficou bacana até, também vai ser um SUV subcompacto, vai ser um SUV compacto na verdade, mas o carrinho ficou legal até. Enfim, tinha o City Civic, enfim, vários outros carros daí. Na Audi a gente tinha o novo S5, um carro bacana também. Tínhamos a RS6 Avanti, que cara, esse carro é muito lindo, ah, esse carro é muito lindo, cara. Sério, a RS6 Avanti é um dos meus carros preferidos, eu prefiro ela do que o R8, é um carro lindo, sensacional. RS3, S3, A3, vários carros tinham também. Mercedes também tinha uns de LA, classe A, cara, vários carros também, tava bem interessante. E, enfim, lá atrás a gente tinha também outros salões, digamos também, outros stands, perdão, até gravei aí, esqueci de falar pra vocês, perdão. A Chery, a Chery também trouxe bastante novidades, basicamente as montadoras que sobraram, Chery e Lifan. A Chery que não foi lá no salão, não deu mais as caras. A Chery, não vamos dizer que tá falida, mas tá bem defasada com o mercado aí. Ela não tá falida, tá, mas ela parece que não, meu, já perdeu muitas condicionárias. Aqui em Santa Catarina já perdeu muitas condicionárias. A Chery também perdeu condicionárias, porém a Chery ainda tá forte. E a Chery, então, como principal novidade, o Arriso 5, que é uma mistura de Focus, Civic, geração anterior, HB20, parece um compilado de carros e, pum, soltaram ali. É um carro que ficou bacana, o acabamento deles, claro, peca, óbvio, só que é um carro que ficou bem interessante. E acima dele a gente vai ter o Arriso 7, que é um carro mais completo, enfim, também ficou interessante. Teve bastante itens aí de luxo, né, de glamour que outros concorrentes não oferecem. Além da Tiggo 2, que é um carro que ficou bacana, ela diminuiu de tamanho da versão passada. Aquele Tiggo, aquele negócio com o acabamento que vocês cortavam, não tinha nada de acessórios, rádio com CD, MP3, ainda esquece. É um carro muito reformulado, agora tá, meu, vai brigar forte com o mercado, com certeza. Porém, claro, o que a Chery vai pecar mesmo é o acabamento, questão confiabilidade da marca, a Chery vai pecar. Porém, eu acho que eles vão vir forte, além a gente tinha também a Chery, sua segunda geração, se não me engano, o carro também ficou bacana. Mas a Chery ainda, eu acho que ela vai predominar no mercado e vai ter, enfim, vários outros modelos daqui pra frente. Mas, enfim, pessoal, esse daí foi o vídeo do salão, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que você achou do salão em si. Se você foi, também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo também. Perdão, pessoal, se eu esqueci de algum salão, de algum stand, perdão, comente aqui embaixo o stand que eu esqueci, né? Se eu esqueci de algum, que eu vou tentar comentar aqui embaixo pra você o que eu achei do stand, perdão, e falar quais foram as suas novidades. Perdão mesmo se eu esqueci de algum stand, desculpa mesmo. E é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, curta também, compartilhe com seus amigos, é isso daí. A gente se vê em um próximo vídeo, valeu!